Ai, ai, eu não tô recebendo nenhuma visita mais, que triste, eu não aguento mais essa solidão, haha, ai, ai. Ah, tão batendo na minha porta? Quem será essa hora? Oxe, eu vou atender, hein? Ah, Estelar, o que tu tá fazendo aqui? Oi, Robin, sou eu mesma, vim visitar você. Ai, que saudade, meu chuchuzinho, meu pedacinho de coco amassado. Ai, Robin, você não sabe o que aconteceu? O que? Me conta, é um babadão. Babadão daqueles. Quentinho? Sabe a Ravena? Ah, sei, a lindona. Tá bom, ela foi parar lá no mundo de Lego. De Lego? Sim! Nossa, que bacana, meu sonho sempre foi virar um Lego. Mimi, sério? É claro, eu não brinco em serviço, eu não estaria mentindo pra você, né, mona? Ai, como será que ela tá lá, né? Deve estar se divertindo muito, né, Robin? Sim, dizem que lá é tudo quadradinho, assim, e é uma montagem de peças, tem que encaixar uma na outra. Ai, eu não sei explicar, só passando por essa experiência mesmo. Hum, é mesmo. Tá, mas me diz uma coisa, você sabe como ela chegou lá? É, sabe, assim, saber, 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 assim, eu não sei mais, eu imagino. Quer dizer, eu sei sim. Ah, não minta pra mim. É que senão você vai querer ir lá. Ah, é claro, tu acha que eu vou perder uma oportunidade dessa, mas me deixa ser feliz, explorar o mundo é tudo de bom. Tá bom, como eu gosto muito, muito de você, eu vou revelar o segredo. Ah, os seus híros estão muito bonitos também, queria dizer isso, tá bem levantado, né? Ah, tá bom, vem aqui que eu vou mostrar. Sabe aquele penhasco, lã? Ah, aquele lã? É, aquele mesmo, Robin. Eu conheço e tenho medo. Então, vai ter que superar esse seu medo se quiser chegar no mundo do Lego, é só se jogar. Ah, você não vai comigo? Não. Tá bom, então tu promete cuidar da minha casinha enquanto eu estiver fora? Com certeza, esperarei você aqui de braços abertos, Robin. Tá bom. Olha, pelo amor de Deus, se tu deixar alguém assaltar a minha casinha, tu vai ver. E olha, olha o que você vai fazer lá, hein? Você e a Ravena. A gente só vai se dar uns beijos no máximo. Ah, divirta-se, Robin. Brincadeira. Tchau, beijos. Tchau. Meu doce de abóbora. Uhul! Ah! Oi, Ravena! Robin! Ah, tu sentiu a minha falta, né? Eu vim te ver. Não, na verdade não. Na verdade, assim, tu tem que dizer, senti muita. Senti muita. Ah, eu sabia por isso que eu vim fazer uma visitinha assim, meia de hospital, que daqui a pouco eu vou voltar pra minha casa. Mas tá, eu vim ver onde tu tava morando. Como tu se acostumou com isso? Me lembra muito a minha infância. Ai, eu me acostumei ainda. Não, 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 não. Como assim? É que assim, a vida é feita de acostumadações. Isso é uma nova palavra que tu, assim, inventou no seu vocabulário, porque ela não existe no dicionário. Quem disse, quem disse, quem disse? Eu disse, Robin, o professor. Eu disse, consegui isso agora, não posso falar de acostumadação. Meu segundo nome é professor. Hum, tá errado então, porque tu tá bem errado. Ah, mas tu não falou isso. Eu disse isso, porque eu posso dizer tudo aqui, entendeu? Eu sou a rainha dos mundos, você não sabia? A gente vai sair rolando, não é, porque na minha infância, né, quando eu brincava, assim, como eu tava dizendo antes, de montar as pecinhas de Lego, que inclusive até é água, é. Ai, eu tô emocionado demais. Não pula, não pula, sério. Não existia um rei, o rei era quem brincava, tá entendendo? Mentira. Verdade. Eu sou a rainha. Nós dança com ela. Sei disso, né? Sei desse dança com ela. Enfim, deixa eu te falar uma coisa. Fala, bem no meu ouvidinho. Tu pega a minha mochila, é? Não, você que me deu ela. Mentira, eu peguei, tava ali no chão, peguei e escondi. Mentira, pode me dar assim. Não, por que tu tá assim tão preocupada? Porque tu é um roubalhão. Roubalhão? É, tu é um ladrão. Ah, eu não sou, eu sou um policial. Mentira, é um Robin falso. E eu preciso confiscar esse material pra análise. Ah, mas não vai mesmo. Pode sair daqui, perito. Não vou sair. Tá, 3, 2, 1, deixem o like e se inscrevam no canal pra mim ver o que tem na mochila dessa criatura. Não. Já. Tu não é um professor, não pode falar pra mim e ver, tem que falar pra eu ver. Ai, meu Deus. Olha, eu tô num mundo de Lego, eu não tô na escola. Então tem que falar certo, porque quando eu menino não sei que relações, existe. Vou dar na tua cabeça, sabia? Agora eu vou mostrar pra todo mundo, só pra te aprender, pra me vingar de ti. O que é que tu vai mostrar? Mais voodoo? Escorpiano. Ah, voodoo? É. Nossa, tu faz voodoo mesmo. Quem é aquele senhor ali? É meu. Tá bom, chega, 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 que daqui a pouco eu vou fazer um funk. Até começou a chuva, gente, tão horrível. O céu tá chorando. Não tem nem como eu tirar a chuva, que pena, viu? É, que pena, nem eu. Se eu soubesse fazer uma magia negra, aí daria. Olha, eu vou fazer assim, pum, aí vai ficar do nada, ó. Faz. Pum. Não funcionou, eu acho que tu tá com um problema, sério. Vai, vai, de novo. Vai. Aperta, aperta o T. Pronto, agora. Agora está. Barra. Agora. Ai, foi, meu Deus. Nossa, tá incrível. Parabéns. Toca aqui. Eu te levei a fazer isso. Vai, três, dois, um, toca. Ficado. Foi meio atrasado, mas tá tudo bem. E essas velas aqui? Ah, são pra sua morte. Pra minha morte? Ah, eu sempre soube. Tu é uma bruxona. Não, só uma macumbi. É, percebi, cara. Olha, tem até um caldeirão aqui. Tem também balas. Ai, tu assusta as crianças no Halloween. Ah, tu lembra aquele dia que eu peguei um pedaço da tua costela? Não. Era pra fazer a minha sopa. Ah, eu tava te falando, assim, né? Que tu assusta só no Halloween, mas acho que é todo dia mesmo. Sério? Aham. Bom, sempre foi meu sonho te assustar. E o teu sonho sempre foi, tipo, jogar a mochila da Dória Aventureira lá na água pra ela sujar e molhar tudo. Não! Pega lá! Tá bom, eu vou pegar pra você. Ah! Peguei! Ai, que banho bom! Geladinho! Tem que ser, né? A água não pode ser aquecida porque é um rio. É claro que não é um rio. Tá vendo que é uma piscina? Não, é um rio. É uma piscinona. Tá, é uma piscinona. Tá bom, eu sei. Eu venci. Porque eu sempre venço nessas brincadeiras. Não, porque eu prefiro a paz do que a guerra. Eu prefiro a guerra do que a paz. Ai, ai, brincadeira. Eu falei errado. Eu prefiro a paz do que a razão. A paz do que a razão. Mentira, porque eu adoro a razão. Ai, tu te decide. Tá pior que tudo. Olha só. Gostei também. Daquele bloquinho de mato. Bem incrível, cara. Esse negócio da madeira. É que é na hora de a gente ir embora daqui. A gente ir embora? Aham. Não, mas a gente tem que ficar mais um pouquinho. Não, não tem não. Tem, pra conhecer mais lugares. Olha, que tal se trabalhar aqui como vendedora? Não, acho uma boa ideia. Mamar a boa ideia? É. Como assim? Mamar a boa ideia? Eu quero mamar a boa ideia. Ai, tu é um bebê agora. É, virei um carpeitinho. Ai, credo. Meu Deus. A minha mamãe, quando eu era pequena, eu mamava. Sabia? Não. Eu também. Olha, quando tu era pequena, a tua mãe te adotou, sabe? E aí, o que ela fez? Ela teve que jogar... Na lata do lixo de novo. Porque assim, essa criança é um terror. Não dá pra ficar comigo. Tchau. Eu vou embora. Vem comigo, porque senão eu não consigo ir embora. Eu vou embora. Tchau. Tu vai pra lá. Ai, que asfalto bonito também. Mas tá. Tá na hora de eu dar um tchau. A hora de dar tchau. A hora de dar tchau. Se você tá namorando e tá chegando o carnaval. A hora de dar tchau. A hora de dar tchau. Uhul! A hora de dar tchau. Legenda por Sônia Ruberti